E a conta de luz vai continuar alta, viu? Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a tarifa elevada segue até o fim do ano. Para o consumidor, o jeito é economizar os gastos em casa. A bandeira tarifária é cobrada quando o custo da produção de energia aumenta por causa da falta de água, período em que também entram em operação as termoelétricas. A bandeira vermelha está pesando na conta da população desde maio. E a Agência Nacional de Energia Elétrica já avisou que a cobrança continua agora em outubro. Quando a situação é menos crítica, a bandeira é amarela, que deixa a conta R$ 1,00 mais cara a cada 100 kWh consumido. Na bandeira vermelha, a cobrança a mais é de R$ 5,00 a cada kWh. Aqui no Paraná, o nível dos reservatórios é normal. Mas como o sistema elétrico é unificado, os paranaenses, assim como todos os brasileiros, independente da região, precisam pagar a bandeira. E é bom se acostumar, porque o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, prevê que pelo menos até o final deste ano, a bandeira tarifária da conta de luz vai continuar vermelha. O sistema é interligado em âmbito nacional. Nesse momento, a hidrologia aqui do Sul não está tão desfavorável. Porém, pode acontecer em um momento futuro, como já aconteceu no passado, de aqui no Sul estar desfavorável e outras regiões estar mais favorável. A Patrícia tenta economizar como pode. Está trocando as lâmpadas por LED e já parou de usar a máquina de lavar roupas, a secadora e o ferro. As roupas da família vão para uma lavanderia. Ela conseguiu economizar na água e até nos produtos de limpeza. A conta de luz não diminuiu, mas ao menos não aumentou, mesmo com a bandeira. A energia a gente não sentiu tanto, porque quando a gente mudou, também teve o aumento da tarifa. Então, em vez de diminuir, a gente não sentiu tanto aumento. Utilizar os equipamentos com mais eficiência. Tomar cuidado com os refrigeradores. Verificar, especialmente nos casos de geladeiras, de freezers, a condição da borracha de vedação. Ao comprar os equipamentos, sempre procurar comprar aqueles com selo Procel ou etiquetado em metro, que são os mais eficientes e disponíveis no mercado.